salve rapaziada e sejam bem vindos a mais um tutorial no canal e hoje a gente vai estar aprendendo como fazer câmera 3d no after effects eu separei aqui um motion flyer e ele na verdade eu não fiz ele né eu não concluí esse motion flyer ainda nem fiz as animações mas criei a câmera cria um movimento de câmera aqui que a gente vai tá aprendendo hoje o conceito e isso vai ver que é super de boa e na de outro mundo tá a gente vai fazer passo a passo é um processo rápido então acredito que vai ser suave beleza então partiu tutorial embora galera a princípio a gente vai estar fazendo isso aqui ó vai estar aproximando a câmera depois a gente vai estar voltando com a câmera proposição original beleza com isso você vai estar aprendendo a trabalhar com a câmera depois você é só você ajustar se você quer que ela vá para a esquerda para a direita faça um movimento diferente tem as opções ali que você consegue fazer até um movimento de rotação nela então fica muito massa e tem dois tipos a gente pode trabalhar só utilizando a câmera mesmo dispositivo ali que a gente adiciona só a câmera ou objeto nulo e ligado à câmera faz você consegue trabalhar controlar ali a câmera através do objeto nulo tá bom aqui galera eu tô num projeto onde eu já fiz toda a separação das camadas aqui é é uma arte que eu fiz no photoshop então vai se de que eu trouxe pra cá ea gente eu separei as camadas de cada arte lá que eu fiz tipo é do dog está numa parte é numa camada e o player que está em outra camada o cenário lá atrás o beijão lá atrás tá em outra camada e aqui a gente tem que entender o seguinte a gente precisa separar as camadas é o posicionamento delas separa posicionamento depois você vai conseguir fazer essa dá essa sensação com a câmera de que o que está mais longe o que está mais perto beleza e aí é só a gente trabalhar em cima do movimento mesmo na câmera então a primeira coisa que a gente vai fazer é eu vou apagar essa configuração que eu fiz vou duplicar o projeto aqui e vou voltar com o projeto sem essa organização das camadas e sem a câmera e sem o objeto novo sem essa animação que a gente viu aqui a gente vai fazer tudo zero beleza compartilha então galera com after effects agora aberto a gente vai simplesmente botar nosso psd na que eu tenho psd então você é esse tutorial é com o psd mas você pode organizar as camadas aqui normalmente fazendo diretamente no after effects tá então a gente vai importar pra isso a gente vai utilizar as teclas de atalho controle tá controle a gente vai selecionar o nosso projeto aqui nas opções a gente vai estar mantendo é composição manter tamanho de camada e aqui nas opções de camadas a gente vai deixar estilos de camadas editáveis beleza e com ok daí a gente vai trazer pra cá nosso psd pra aba projetos a gente clica duas vezes em já pode ver todas as camadas que a gente tem lá no psd aqui primeira coisa que a gente precisa entender aqui galera é que nem tudo é que vem do do psd no after effects funciona né por exemplo aqui tem pesquisa de cores né que a ambientação um lanche alguma coisa que eu coloquei lá aqui não vai funcionar pra isso tutorial eu nem vou estar utilizando vou estar pagando aqui porque não é relevante tá bom mas qualquer hora eu posso fazer um vídeo assim também pra gente aprender como colocar os efeitos de lado o photoshop ambientação e tal esse lance tudo mais aqui no after effects que não é difícil também bom não escolher essas duas camadas pesquisa de cores aqui a gente tem um background lá a gente consegue chegar até somente uma textura a gente tem a capa que é seria essa capa junto com a textura seria a capa do álbum da música e daí a gente tem os artistas aqui separados né temos uma textura aqui em cima foi feita tem um gradiente que vem aqui na frente temos um player pause lei aqui né daí a gente tem também o nome da música além disso tem uma camada aqui de marcação de feed isso aqui não é importante também então a gente vai estar excluindo essa camada é agora o seguinte galera você vai ter que ter noção assim é do que que você quer que esteja mais perto ou mais distante né da câmera que você for colocar é por exemplo eu gostaria aqui né nesse que eu fiz é aquele exemplo que a gente fez que o nome ficasse mais próximo né e aí depois caso para trás dos outros artistas e depois lá a gente ter o background então foi a separação que eu fiz então a primeira coisa que você vai precisar fazer antes de copo de separar essas camadas é você colocar todas as camadas aqui ó as pré-composições que você criou e tudo em 3d a gente vai vir aqui ó esses quadradinhos colocar todo mundo em 3d colocou todo mundo em 3d você vai precisar entrar nas nas pré-composições e colocar tudo em 3d também é você vai precisar fazer isso então a gente vai fazer isso com todos aqui beleza colocamos tudo em 3d show suave agora como que a gente vai conseguir observar essa organização das camadas né que a gente vai conseguir observar cada parte a gente vai precisar vir aqui em ó uma exibição uma exibição tá vendo você vai colocar duas exibições né essa exibição a gente vai conseguir ver cada camada ali no nosso na nossa cena beleza e daí aqui a princípio você não consegue enxergar diferença porque todos estão nesse nesse local aqui ó já não todos estão aqui no meio se por exemplo a gente clique em alguma dessas camadas e clica a tecla p pra gente ajustar a posição a gente vai estar ajustando essa posição aqui que é no 3d é a profundidade então quando a gente altera aqui a gente vai conseguir ver essa parte do nome da música ali a gente consegue ver que ela está afastando ela tá indo lá para trás então por isso que ela diminuiu nessa nessa cena aqui tá vendo vou até tirar aqui pra gente conseguir enxergar melhor contra o shift h a gente não vê as marcações aí você consegue ver que foi lá para trás tá vendo se você colocar o position pra cá pra frente ó olha como é que vai crescer tá vendo então isso faz a separação das camadas que a gente vai precisar fazer colocar todo mundo de acordo com o que a gente quer e depois alterar a escala dela para que ela encaixe naquela mesma posição que estava inicial então a primeira coisa que a gente vai fazer o seguinte coloquei a posição por exemplo o nome da música eu quero ver seja aqui na frente então vou colocar aqui na frente vou vir s da classe e daí vou diminuir a escala de onde ela começou tá vendo aqui ó então eu vou colocar na posição onde é onde estava antes né onde eu quero mais ou menos aqui beleza a escala dela tamanho dela e aí você vai fazer isso com todas as outras camadas por exemplo aqui também a gente vai tá mexendo na posição é o player ali e eu quero o player na a mesma posição do nome da música então menos 547 eu quero que eles andem juntos entendeu então a menos 547 beleza colocou menos 547 vamos ajustar também escala escala vai ser a mesma coisa 63 por cento também porque quando a chegar a câmera eu quero que esses dois venham e fiquem na mesma mesmo a mesma profundidade entendeu se eu quisesse que esse player fosse mais à frente do que o nome eu colocaria ele mais à frente aqui certo a mesma coisa a gente vai fazer com o player eu quero que eles venham igual a 547 menos 547 e a escala dele 63 e é eu vou fazer o que mais chama atenção aqui que seriam uns os dias aqui a gente vai colocar primeiro dub dogs aqui na frente ó tá vendo aqui ó na frente e daí fica bem à frente aqui tipo aqui e mexendo a escala dele pra diminuir a escala mais ou menos de como estava antes né aqui assim daí daí nós vamos nós vamos colocar eles mais aqui um pouco mais pra frente um tanto assim daí aumentar a escala deles ou diminuir suave demais bom é isso pra que não fique estranho essa questão aqui ó essa textura a gente vai colocar pra frente eu só vou colocar aqui mas você não precisa só pra passar da foto dos todos os do dogs ali porque essa é a idéia da para não estragar a composição beleza e o gradiente também posso comentar aqui colocar pra frente pronto não preciso mexer na escala deles e é isso agora eu vou mexer tanto na capa como quanto no background vou selecionar os dois posição vou colocar eles lá atrás mesmo e aumentar a escala dos dois show de bola organizou as camadas a gente já consegue ver que tem partes do vídeo que vão estar mais à frente no cenário 3d e partes do vídeo vão estar no na parte intermediária aqui e o background vai estar lá no fundo então a partir de agora a gente já tem a separação necessária para colocar a câmera fazer um movimento beleza agora vamos lá como que a gente faz para colocar a câmera e fazer a movimentação primeira coisa temos duas formas de colocar a câmera e fazer o movimento da câmera que seria colocando a câmera e mexendo diretamente na câmera tá com as funções ali da câmera e outra maneira é criar um objeto nulo e uma câmera e daí a partir do objeto nulo a gente está controlando é a nossa câmera show então vamos fazer a câmera primeiro você vai vir aqui em algum local aqui em branco aqui ó vai vir por aqui clica com o botão direito novo vamos colocar uma câmera aqui 50 milímetros pode ser você pode estar utilizando outros outras lentes aqui qual a diferença é 50 milímetros é mais perto quanto maior mais perto e quanto menor é mais longe então a gente vai estar utilizando 50 milímetros mas você pode fazer com 20 milímetros fica muito maneiro também é só você ajustar as camadas de acordo com o que você vai utilizar ali para fazer a animação então vamos criar aqui uma câmera de 50 milímetros criou a câmera você pode simplesmente com a câmera selecionada clicar na tecla C cada vez que você clica tem uma função da câmera ó essa função por exemplo você mexe na câmera para um lado para o outro para cima e para baixo você mexe na posição da câmera tipo a câmera está indo para um lado para o outro para cima e para baixo daí se você clica C novamente essa funçãozinha aqui você consegue aproximar e desaproximar é porque está meio bugado aqui que está em tempo real e esse computador aqui é meio zoado mas enfim essa aqui que eu vou falar para vocês porque essa aqui é mais simples é aproximar e desaproximar a princípio é o conceito mais importante da câmera 3D você vai selecionar você vai selecionar a câmera daí você vai colocar vai clicar na tecla P shift A tá essas duas dois pontos aqui a gente tem que estar marcando aqui nos frames tá bom então você vai marcar esses pontos primeiro daí você vai vir aonde você quer que a câmera aproxime e faça o movimento e vai tá utilizando o seu é vai tá utilizando o mouse aqui para aproximar você clica e pra cima clica e arrasta pra cima se você quiser voltar você pode ah eu quero voltar direto para aquela posição inicial você vem aqui e clica em redefinir você vem aqui e clica em redefinir tá bom daí você vai ter esse movimento que é o que eu falei pra vocês é praticamente o que a gente viu lá antes e a gente consegue notar que a gente consegue notar que o som da o nome da música tá bem à frente né aí depois vem os DJs e depois o fundo fica lá separado tá beleza galera a gente viu aqui é a câmera fazendo o movimento somente com a câmera agora eu peço pra vocês a gente utilizando o objeto nulo seria tá bom a gente vai apagar aqui essa animação que a gente fez os frames os frames e daí a gente vai criar um objeto nulo com outro botão novo objeto nulo você pode renomear como controle da câmera o que você quiser aí tá bom a gente vai colocar ele em 3D também obviamente e vai tá linkando aqui ó tá vendo essa caracolzinho a câmera no objeto novo todo o movimento agora que a gente fizer aqui de position ou scale rotation tudo que a gente fizer a gente consegue controlar a câmera porque linkou na câmera então você pode usar o objeto nulo a mesma coisa aqui daí só que agora você você não vai utilizar a tecla C você vai simplesmente vir aqui position e aí você vai e aproxima nesse nessa parte aqui onde você tá vai tá alterando essa profundidade né e aí você consegue fazer as animações do mesmo jeito então por exemplo vamos colocar aqui deixa eu redefinir aqui tá aqui nesse momento aí a gente clica beleza dá um espaço aí eu quero que aproxime mesma coisa tá aproxime aí você vai no position aproxima daí depois a gente quer voltar a posição inicial redefinir e aí a gente vai fazer vai tá fazendo a mesma animação beleza é assim essa é a base é como eu faço é como eu aprendi quanto mais vou explicar pra vocês uma parada aqui quanto mais você separa essas camadas aqui né com position e scale você tem mais é sensação dessa distância tá bom esse aqui é só o conceito mesmo você quem vai fazer na hora de colocar ali o position e scale que fique realmente como você gostaria que ficasse tá bom é isso a ideia desse tutorial mesmo é uma introdução a câmera 3d com um conceito básico entendeu então aí daí pra frente a partir daí é com vocês eu pretendo fazer um tutorial uma vez por semana completo aqui no canal e espero que você tenha entendido espero que você tenha gostado do tutorial e espero aí no próximo nos próximos tutoriais e é nóis tamo junto